Antes o valor pago para colocar placas novas em um carro de passeio era de R$ 190,40. Agora o valor é de R$ 120,00. Eu fiz um estudo geral, tanto de custo como de verificar quanto que estava cobrando em outros estados. Nos outros estados, fez a média e essa média R$ 120,00 é a média nacional. Para as motos o valor também caiu. Antes era R$ 162,02. Agora é R$ 60,98. Mais de R$ 100,00 de diferença. Houve queda também no valor da vistoria veicular, que caiu de R$ 175,76 para R$ 108,00. Outro ponto que agradou os donos de veículos no estado foi a não exigência da vistoria na hora de trocar uma placa. Antes, o veículo que estava com uma placa danificada precisava passar por uma vistoria que era obrigatória. Agora, essa taxa não existe mais. Vai fazer a vistoria só quando for necessário mesmo, quando estiver a segurança. Esse é o objetivo da vistoria. No ano passado, foram emplacados em Goiás cerca de 120 mil veículos. Os novos valores representam uma economia de 36,5% para o consumidor. Está absurdo, está num preço muito alto. Agora fica mais fácil. Fica mais fácil pagar, né? É difícil até de acreditar que hoje é só a coisa mais cara, né? É muito bom isso.